MÚSICA 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 Tento de passe, Vinícius. Tentou o brilho da máquina e conseguiu. Meteu essa bola na frente, tá aí Vinícius. Olha que recuperação do volante, hein? Carré domina, pressionado ali pelo Tubarão. Ele gira pra cima da marcação e acaba sofrendo a falta. MÚSICA 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 Vem ela aí, Pabllo Sampaio, cruzamento, segundo pau de cabeça! Vitor Carré, obrigado, o Luan! Música Música Carlinhos, tá no mano a mano, levou pro meio, muito bem na marcação, o Carré com muita saúde, puxa o contra-ataque do Baeta David, cortou pro meio, belo passe de calcanhar, chegou o Marinho na dividida, melhor pro João Paulo, cruzamento, olha o quarto! Já autorizada a cobrança, vem ela aí, passa por todo mundo, não passa pelo Gabriel, chega no meio de campo, Vitor Carré, tentou o lançamento, o bolão pro Dudu, passou por ele, cruzamento, bateu! Música 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 Toca pelo meio, Bruno Senna, bola espetada, disputa no pé de ferro, melhor pro Vitor Carré! Música Marcelo, começa o lance aqui atrás, para o camisa número 7, é o Vitor Carré, lançamento longo na direção... Ao vivo pra você no tempo esportes, que bom, que bom, olha o Carré, entre dois, adiantando pra Luan, ganhou a parada, Luan evoluiu, meteu na esquerda, vem Thiago, cruzou, perigo, pintou, Túlio... Defesa do Tupinambás Cabeceou a bola, o Carré E dá no Juliano, Juliano sai jogando ali com o Carré Carré dominou Corte é feito por Juan Santos da equipe do Emorés Varley Perdeu a bola pro Carré Ed Carlos Olha o Marino tentando escapar, dividiu com o Carré, a sobra é do Kleber Música 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 Música